Que o Senhor te abençoe e te guarde durante todo este dia, aliviando a carga. Salmo 68, 19 diz, Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. John Bunyan, no século XVII, ficou preso mais de dez anos pelo simples fato de pregar a palavra de Deus em praça pública. Nos sofrimentos, na prisão, escreveu o livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, é claro, O Peregrino. Neste livro, ele conta a jornada do peregrino rumo à cidade santa e os vários perigos que enfrentou nessa caminhada. O cristão, cansado, marcha com imenso fardo às suas costas até chegar à cruz. Quando ele se aproxima da cruz, o fardo é removido de suas costas e ele caminha livre do peso. A caminhada rumo à glória é pelo caminho estreito, do arrependimento e da renúncia. Fardos e mais fardos são atados em nossos ombros. Muitos temores se acumulam em nosso coração. Muitas pressões nos esmagam. A grande verdade é que nós vivemos sob pressão de vários lados. Somos achatados debaixo dessa carga pesada. Não temos forças para suportar. Somos fracos. A nossa carne é fraca. É por isso que Davi, neste Salmo, diz que bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O Senhor carrega o nosso fardo, não apenas em ocasiões especiais, mas diz o texto, dia após dia. Ele não apenas leva o nosso fardo, mas também nos carrega no colo. Ele estende sobre nós os seus braços poderosos e eternos. Ele nos toma pela mão e nos segura firme. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele nos salva do peso, da culpa, do medo, dos inimigos, do pecado, do mundo, do diabo e da morte. É por isso que o próprio Jesus nos convida, dizendo, Venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, 28 e 29. Portanto, vá, Jesus, aceite o seu convite. Ele recebe em seus braços os cansados e sobrecarregados e os alivia. Ele caminha ao nosso lado. Ele vai conosco no mesmo jugo, aliviando nossa carga. E mais ainda, nos leva a salvos para o seu reino celestial. Vamos orar? Senhor, há pessoas carregando fardos pesados, que pela fé possam lançar sobre o Senhor, que alivia nossa carga e nos faz desfrutar da paz, da vida e vida abundante. Abençoa todas as pessoas que nos acompanham nesta reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta mensagem com alguém. Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.